Música Quarta-feira às 20 horas teremos nosso culto de oração e estudo da palavra, onde o professor Elton estará ministrando sobre suicídio, apesar de tudo, viver é melhor. Vem aprender mais sobre este tema. 24 Horas de Amor Última oportunidade para participar deste evento para casais, que acontecerá entre os dias 23 e 24 de outubro no Hotel do Caju, em Intermares. Fichas com os líderes de células de casais. Próximo domingo daremos continuidade à série de sermões intitulada Jesus conta a verdadeira história. Cultos de celebração domingo às 17 e às 19 horas aqui no Templo Comunhão. E não esqueça, receberemos os casais do 24 Horas de Amor às 17 horas. Não perca! Mirabilândia, em Recife. A juventude está organizando um passeio para as famílias, com transporte e passaporte inclusos, no valor de R$ 50. Lembrando que crianças até um metro não pagam. Informações com o reverendo Edilson. Não fica de fora! 10 anos de pastoreio. No dia 31, dia da Reforma Protestante, nosso pastor Márcio Meira estará completando 10 anos de ministério ordenado. Venha festejar! Esse foi o seu Informativo Comunhão, porque onde você é bem-vindo, só não rola morgação, hein? Programação inteira, não tenha dúvida. Eu já me sinto lá, mas esperando por você. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.